Olá, eu sou Gustavo Schwarzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós vamos falar aqui diretamente da ASCO, em Chicago, sobre a sessão oral de melanoma apresentada ontem. Eu vou destacar dois estudos que foram interessantes, sendo o primeiro para pacientes com melanoma em estágio 3, ou seja, que tinham linfonodos acometidos, além do seu tumor primário. Os pacientes tinham sido completamente ressecados e tinham mutação no gene chamado BRAP. O tratamento alvo dirigido contra BRAP foi administrado por um ano, que a gente já sabia que trazia uma redução do risco de recidiva desse melanoma na ordem de 50%, e nesse estudo a gente aprendeu sobre o impacto na sobrevida global, ou seja, se essa redução de risco se traduzia lá na frente no paciente viver mais com o uso desse tratamento. E a resposta foi quase. Ele não atingiu a significância estatística, mas numericamente foi um pouquinho melhor. Por que ele não foi 100% melhor? Porque o nosso tratamento pós-recidiva funciona muito bem. Então, o que a gente tem que decidir é se vale a pena evitar uma recidiva com tratamento que acaba tratando pacientes de forma desnecessária, versus tratar aqueles pacientes apenas no momento da sua recidiva. Cada vez mais nós vamos puxar isso para um tratamento pré-operatório, que ele é mais curto e potencialmente mais eficaz. Nós vamos aprendendo estudos na DINA, que vai ser apresentado amanhã, e que eu vou falar para vocês posteriormente em outro vídeo, para saber exatamente como contextualizar qual que é o melhor caminho para esse paciente que tem doença nos linfonodos do seu melanoma. Outro estudo é um estudo que ainda é uma tecnologia que não temos no Brasil, mas que esperamos ter em breve, que é a terapia celular. A terapia celular consiste em você remover uma metástase, tirar os linfócitos de dentro e expandir ao número de bilhões e reinfundir no paciente. Esse tratamento foi recentemente aprovado nos Estados Unidos após a falha dos tratamentos para melanoma metastase. Ele foi estudado agora em primeira linha, ou seja, o paciente tem uma doença com metástase sem tratamento prévio e recebeu o tratamento combinado com uma imunoterapia chamada pembrolizumab, que é padrão hoje em melanoma. Então, a combinação da terapia celular com linfileucel e pembrolizumab produziu respostas absurdamente grandes, com 64% dos pacientes respondendo, sendo quase metade dessas respostas respostas completas. Nesse estudo, nenhum paciente teve progressão com a pior resposta. Então, aqueles que não responderam tiveram a sua doença estável. É um estudo pequeno, que exige confirmação que está em andamento, e a gente espera trazer esse estudo para o Brasil, para o Einstein, mas é um estudo muito promissor para essa tecnologia nova, que certamente vai fazer uma diferença muito grande na vida dos pacientes, que nós estamos tentando fazer também no nosso laboratório de terapia celular. Então, fiquem ligados para mais dados sobre o melanoma e como essa tecnologia deve vir no futuro. Obrigado.